Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou pesar maior galinha do Brasil, quer ver que galinha é essa, veja o vídeo até o final, que eu garanto que você vai se surpreender, muitas vezes eu vejo em alguns grupos, vejo em redes sociais, ah esse galo aqui pesou tanto, beleza, ah essa galinha aqui pesou tanto, bota a foto lá da ave e bota o peso que ela teve, mas eu não vi ainda, eu não vi pessoal, de forma nenhuma, não é exagero de forma nenhuma, uma galinha, balão, pesar, o que essa aqui pesou, mostrando na prática, dizer que pesa, eu já vi gente dizer que teve galo de 10 quilos, galo de 9,5, galo de 9, galinha de 8, mas eu não vi ninguém sequer, tão simples ali, pegar, tirar uma foto e mostrar, então hoje em nome da galinha balão, galinha sertaneja balão, galinha balão de baixa grande, que é a mesma ave, eu vou fazer esse vídeo aqui com vocês e mostrar, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro o seguinte, as aves que estão em reprodução, quem acompanha o canal aí sabe, que eu limito a alimentação dela, então essa galinha, o que vocês vão ver agora, vai ser carne, não vai ser gordura, uma galinha pesando, a última vez que a gente pesou, pesou 6,200, mas agora eu não sei quanto ela está pesando, uma galinha pesar isso daí, comendo ração direto e também, ou ração de engorda, ou seja lá qual for, ela pega fácil, a balão ela pega fácil, e vai ser banha, gordura, agora uma galinha com regime, alimentação controlada, pesar o que ela pesou, não vi ainda, eu garanto para vocês, eu não vi, não estou dizendo que não existe, mas registrado em vídeo, não, cada coisa é linda aqui, eu não botei nem milho suficiente assim para elas, essa aqui também tem um pouco de comida no papo, mas aqui eu vou pesar de princípio não tem, aquela nenhuma ali tem milho no papo, nenhuma, nenhuma, aqui tem só essas duas duas aqui, ração né, no caso, ração ou milho, então eu vou botar aqui só para ela vir, e a gente vai pesar essa galinha agora, ó, ligar a balança, ela tem que estar zerada, aqui, pronto, balança no zero, agora a gente vai pegar a bichona aqui, ela é a principal, que quando a gente pesou ela, a gente, eu acho que não resistiu, né, Alisson, não, a gente recheu os frangos, não, mas ela foi, não, mas não foi específico mostrando ela, né, foi no geral, ó, esse filho aevo aqui, vem, ele dá cada biriscão danado, aí eu vou botar aqui para ela poder vir, isso aqui, ó, chega cá, nega, segurando-se, pega no primeiro, vem cá, nega, vem cá, vem cá, cuidado, que coisa linda, sai daqui para não atrapalhar, nem pisar na outra, vem cá, meu filho, vem aqui quietinha, por favor, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, vem para cá, para eu soltar a mão e tu pegar, viu, aí tu resiste e puxa, para longe a imagem, pra ver que não tem nada em cima, né, vem cá, minha filha, e aqui, aqui, chega, chega, ó, dá para ver? Dá, vou soltar, viu, aí, posso? Pode, chega, fica quieta, viu, faixa, faixa, para ver que não tem nada em cima, ó, 5,800 e pouco, foi, não foi? E essas aves só tem a qualidade que tem, meu amigo, não é só genética, não adianta a galinha ter boa qualidade e comer só milho, comer só isso, comer ração de má qualidade, qualidade, aqui, ó, a gente usa o N-Max linha Prime, exatamente, de filhote até adulto, quando começa a botar, a gente já usa o N-Max postura, para as galinhas que estão em reprodução, produto de alta qualidade, rapaz, o benefício desse produto, meu amigo, não está escrito no gibi, não está, ó, quem puder, aí, tira um print e dá uma olhada, meu amigo, é muito benefício, e pesquisem os benefícios desses produtos que vocês estão vendo aí, coisa de primeira linha, beleza? N-Max linha Prime, e já vem no copinho, viu? A última vez que a gente pesou ela estava 6,200, mas a gente diminuiu, quase foi 30 gramas de ração por cada galinha, que estava dando para 6 aves, estava dando quase, quase um quilo de ração, estava dando 150 gramas para o ave, e agora está dando 100 gramas para o ave, 100 gramas, vocês acreditam nisso? Agora a gente vai pegar, para mim, pessoal, a galinha mais pesada que eu vi, tirando foto e registrando, foi essa, agora eu vou pegar outra, que é mais nova, né? Deixa eu ver outra aqui, cheguei, aqui, 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 aqui. Vejou, veio, veio a mesma idade dela, franguinha, franguinha retunadinha, não, agora não, franguinha tem que ser casada depois, né? É. Ó, pode ser uma franga daquela, bora, não, bora pegar uma franga, bora pegar aquela branca lá ou a irmã dela, é aquela, é? Aquela que veio, ó, que é duas irmãs, bem parecida, uma, uma meio amarelada, não é toda, é aquela mesma, Que tem uma lá e a outra tá aqui na outra baia Eu acho que ela só tá deitada aí A gente vai pesar agora uma franga pra vocês verem Ó pessoal, a franga que eu digo Ela é de pouca postura, né? Primeira postura Não é galinha que põe 3, 4, 5 vezes, não Ela tava chocando, se eu não me engano Então quando ela chocar Vai ser a primeira ninhada dela Ela não chegou a chocar em nenhum momento Primeira postura ainda Então tá zerada ali Tu coloca Deitada eu acho que ela fica mais Ou então apoia ela pra ver Tem que pegar aqui o resisto Aí abaixa ela Isso Ó Peraí Isso, segura um pouco Que ela fica Se ficar 5 segundos tá bom Solta 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 sem mexer muito rápido Eita É porque a ideia é ficar ela sozinha Tira logo a mão de cá Isso Tira a outra bem devagarzinho Isso Bem devagarzinho Bem devagarzinho Vai Ó Uma franga Quase quatro Três setecentos e pouco Três setecentos e pouco Deu uma franga Deu uma franga meu filho Pega uma franga caipira Pugando que seja Não é não Não bate não Então pega outra Essa aí eu tô achando que ela tá muito fina Qualquer uma daquelas lá dentro Essa aí eu tô achando que ela tá muito fina É bom a gente até dar uma olhada nela Nossa Tá muito fininha Nossa A gente pegou a bicha A franga errada Cara Por isso que eu vi que não passou de quatro quilos É aquela dali Ali ó Essa aqui De Que tá na baixa de coronel Três oitocentos Três oitocentos É a outra Hã? Tá num regime pesado Essas galinhas Regime pesado Agora bora Naquela lá Aquela lá é uma franga É Essa que a gente pesou agora Três oitocentos é galinha Mas Elas estão num regime muito pesado Pessoal Não tava botando um ovo não Um ovo não tava Então a gente fez aquele negócio De muda forçada Aí as galinhas ficam Uma semana sem comer nada Aí depois volta Com 50 gramas de ração por dia Depois 70 Depois 90 Depois 100 Aí a gente parou em 100 O que tinha de banho Nessas galinhas Tá zerado Elas estão Eu acredito Tá faltando massa Nessas galinhas Porque uma semana sem comer Quem faz muda forçada em granja Passa até mais que isso Se eu não me engano São 21 dias Se eu não me engano São isso As galinhas sem comer E aqui foi só uma semana E morre não Viu pessoal Porque as galinhas Com reserva de gordura Não morre não Só pra testar Porque essa aí é franga É franga mesmo Essa eu achei mais pesada Ó Três oitocentos também Pode ver que tá tudo Na baixa Na média Sabe quanto essas galinhas Tava pesando pessoal Essas da baia Tava pesando Quatro e oitocentos Tu lembra que a gente pesou Não sei se tu lembra Pra vocês viram Balão Lembrando pra vocês aqui Pra vocês verem Quanto essas galinhas Emagreceram Aquela lá É carne pura Sabe o que é carne pura E as balão Pessoal Agora elas perderam Um bocado de massa Tem que aumentar A alimentação Aumentar agora Pra 120 Depois E estabelecer Mas isso aqui É preto no branco Ai Rodrigo Pesou uma galinha De 5,800 Aí tem umas galinhas De 4 Não vai pesar não Vou pesar sim Claro que pra vocês verem Preto com branco Porque a galinha balão Ela não é um milagre De outro mundo Ela não é Ai meu Deus A galinha vai virar fundo Não pessoal Não é assim que funciona A irmã Puxa A galinha ficou A irmã daquela mesmo Pesa quase a mesma coisa Que ela Pegar ela não É Depois bota É fácil pegar A irmã daquela É quase a mesma coisa Que ela Mas observa Que eu fui pegar outras E mostrei pra vocês Agora foi bom A gente mostrar Esse vídeo Que alertou Pra aumentar A ração E aumentar A massa Das galinhas Faz mais ou menos Aqui um Acho que faz uns Dez dias Que elas voltaram E tá 100 gramas Mas galinha Que pesa 4 quilos Ela tem Que 100 gramas É pra uma galinha De 2 quilos Poedeira Entendeu 2 quilos Poedeira Então a gente tem Que aumentar A ração Dessa Deus abenço Deus abenço A todos vocês Muito obrigado Por quem assistiu Até aqui Forte abraço Qualquer dúvida Deixa nos comentários E a galinha balão É uma galinha Excepcional A espécie do cuidado Correto Do manejo Correto E outra Aqui elas perderam Muita massa Lembra disso daí Daqui a 20 dias Dá pra recuperar o peso A gente vem com outro vídeo Beleza Valeu pessoal Um abraço E até o próximo